Olá, eu sou Valdainira Peira de Santos, eu sou do Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá. Nós estamos aqui na orla do rio Amazonas, esse rio que deságua no mar, nós estamos na região da Fora do Amazonas e o que está acontecendo aqui é uma coleta de resíduos na planície de Maré e na orla da cidade de Macapá. Essa ação está sendo liderada pela VAP e várias instituições participam dessa ação. Você tem escolas, escolas técnicas, nós temos as universidades, os institutos de pesquisa, além de demais associações. A VAP, a Associação de Velejadores do Estado do Amapá, lidera essa ação sempre aqui de limpeza dos rios e comemorando esse dia de limpeza dos rios e das praias. A gente queria deixar um recado aí para o pessoal da Ocean Week, que a gente pudesse ter essas ações se espalhando pelo país para a gente cumprir os objetivos da década do oceano e que a gente pudesse realmente incluir o Brasil inteiro, né? Relembrando sempre esses objetivos que a gente tem que cumprir e fazendo ações para que eles se cumpram.